O desafio continua. Antes de comprar, compare os preços anunciados. Casas Bahia garantem o menor preço e o menor juro. Cozinha Bardira Ipanema. Cinco prestações mensais fixas de R$ 29,700. Casas Bahia. Descubra Malboro Lights. O sabor de Malboro num cigarro mais suave. Ofertas Pão de Açúcar. Pão de Açúcar. Champanhe e Peter Longo só R$ 1.980. Cidra Fiesta só R$ 850. Aproveite com a memória chegada de 92 e esses preços, aliás, uma das melhores coisas que aconteceram em 91, claro. Pão de Açúcar. Nada aqui, ó. Que tinder é coisa boa. Se o gosto é bom. Se o gosto é bom. A coisa é boa. Tinder, Seara. Hum, gostinho de coisa boa. Venha ver o Show de Cozinha. Não perca estas super ofertas, Show de Cozinhas. Cozinha Todeschini, 4 peças, 3 de 54 mil. Cozinha Versato, 4 peças, 3 de 72 mil. Cozinha Bertolini, 4 peças, 3 de 81 mil. Cobrimos qualquer orçamento. Ligue já. 5, 8, 1, 5, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 8, 1, 5, 9, 5, 5. Jogo e bebedeira. Foi assim que meu amigo Carlão, um legítimo batista, acabou perdendo tudinho o que tinha. Diga que eu sou um banana. Diga que eu sou ovelha negra da família. Agora fica aí. Escorraçado pela família e padecendo por causa do rabo de saia. Estou a seu inteiro dispor para satisfazer todos os seus desejos. Peço sol se você quiser. Pedra sobre pedra. De Agnaldo Silva, a nova novela das oito. Estreia segunda, dia seis. Globo e você, tudo a ver. Leandro e Leonardo, especial. Oferecimento World Car Bradesco, viva com ele. Serenata de amor da garoto, paixão à primeira mordida. Pro Espuma, exija este selo. Não compre um pesadelo. Evarig, acima de tudo você.